Música Mesmo com suas dificuldades financeiras, o Corinthians não fica retraído no mercado da bola. No entanto, a diretoria alvinegra não vem obtendo muito sucesso nas contratações. Mesmo assim, nomes pedidos por Tiago Nunes são acionados pela alta cúpula do Timão. No entanto, um dos problemas da direção corintiana e que vem incomodando a torcida é a forma com que as categorias de base são tratadas. Isso faz com que o clube perca alguns de seus principais jovens promissores precocemente para equipes do futebol exterior. Recentemente, quem acabou deixando as categorias de base do Corinthians sem custo foi o atacante Gabriel Martinelli, apontado como um dos atletas do futebol europeu com um futuro brilhante. Ele vem conquistando a torcida do Arsenal a cada partida julgada, chegando a ser cogitado na seleção brasileira. O atacante chegou a atuar na base do Timão por cerca de 7 anos, mas teve que se mudar para o interior de São Paulo por motivos familiares. Por lá, Martinelli chamou a atenção do Ituano, onde se destacou rapidamente. A partir daí, o Corinthians tentou acertar sua contratação. De acordo com o jornalista Paulo Vinicius Coelho, o Corinthians entrou forte na briga com o Arsenal para acertar o retorno do atleta. No entanto, o atacante optou por atuar pelo clube inglês, onde está conquistando seu espaço no decorrer das partidas. Antes de deixar o Timão rumo ao Ituano, Gabriel Martinelli teve uma boa passagem pela base alvinegra, mas nunca foi cogitado para atuar na equipe profissional. Ele disputou 139 partidas nas categorias de base, chegando a marcar 73 gols. Ele ganhou destaque no mercado da bola após sua transferência para o Arsenal. Seu bom desempenho na equipe inglesa ganhou o noticiário europeu. Caso continue apresentando um bom futebol, será muito difícil o Arsenal segurá-lo por muito tempo. O que ele é um bom futebol?